21-22, 9 gols de vantagem. Talvez o melhor elogio que se possa fazer a esta vitória, a estes jogadores que jogaram e a esta exibição do Futebol Clube do Porto, foi que durante o jogo, quem esteve concentrado e a olhar para o que estava a ver, ninguém se lembrou de Tiago Rocha, de Pedro Espínola, de Hugo Rosário e de Álvaro Ferreira. Seguramente quem esteve no jogo, a participar no jogo, estou certo que não se lembraram, porque vivem de tal forma intensa todas as vicissitudes dos jogos, que quase que não há tempo para nos lembrarmos de quem não está. Agora também a verdade é que o próprio jogo, a forma como ele correu, a forma como o resultado foi sendo favorável ao Futebol Clube do Porto, permitiu que não nos lembrássemos dessas pedras importantes da equipa do Futebol Clube do Porto. Gostaria, se me fosse permitido, fazer um comentário à reportagem da Ana Filipe. Todos os elementos que foram entrevistados falaram nos jovens jogadores. É uma cultura do clube, a formação tem dado muitos frutos. Este projeto da equipa júnior e da equipa do Sénior GV irá com certeza dar imensa experiência a estes jogadores mais novos que na equipa sénior têm menos oportunidade de jogo, menos minutos em campo. E tenho a certeza absoluta que o trabalho quer do Carlos Martingo, quer do Ricardo Costa, quer naturalmente com a supervisão de Obradovich, irá mais cedo ou mais tarde dar enormes frutos a esta equipa do Futebol Clube do Porto. Agradeço a presença mais uma vez do professor Luís Graça nestes comentários. Vitória do Futebol Clube do Porto por 31-22 sobre o Sporting em casa e como quase sempre manda o Futebol Clube do Porto, que não perde um jogo de handball desde o dia 26 de setembro de 2009. Dois jogos, duas vitórias, tem sido um rico início de campeonato para a equipa do Futebol Clube do Porto. Recordo que na próxima quarta-feira há uma deslocação ao Pavilhão da Luz para jogar frente ao Benfica. Não perca também já daqui a pouco a análise frente ao do jogo do Porto entre a formação do Gil Vicente. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana.